Olha, encontro aqui do Republicanos em Fortaleza e nós encontramos ex-deputado Eli Aguiar, também profissional da imprensa e nós perguntamos, por onde anda o Eli Aguiar? Bom dia, Rádio Orar, por Wellington Freitas, amigo. Bom dia, bom dia a todos da região, dizer que é um prazer imenso falar para o povo dessa região tão querida, né? E dizer que nós estamos em stand-by, né? Depois de três mandatos consecutivos, você dá uma parada para analisar o cenário político e ver o desenrolar dos acontecimentos, eu acho que o Brasil está passando por uma nova fase, novas lideranças surgindo e a gente acompanhando esse processo, porque quem passou 12 anos no parlamento dentro da política, você não pode ficar 100% fora. E nós viemos prestigiar aqui a festa do Republicano, tem um grande amigo aqui que é o Chiquinho Feitosa, um nome que está crescendo muito na política e a gente espera que haja aglutinação de forças para que o Ceará continue crescendo. É isso que nós esperamos. Vai filhaço? É provável, né? Agora a gente, eu acho que a situação ainda tem que ficar mais transparente, mas eu acredito que, no momento, eu estou flutuando, né? Estou, como diz o Zagalo, flutuando em campo. Olhando, eu acho que o Republicano tem crescido muito, mesmo porque o Chiquinho é uma pessoa que tem muita credibilidade, tem uma ligação muito forte com o Camilo e também com o Elmano, que foi meu colega de parlamento. Então, eu acredito que o Ceará tem muito a ganhar com isso. O senhor concorre para a próxima eleição de 24 em algum cargo? Não sei ainda, né? Estou analisando porque eu já dei uma contribuição muito grande, acredito eu, né? 100% ficha limpa, sem processo, sem investigação. Eu acho que isso conta muito na vida do político. Em relação à impresso, como é que está o apresentador? Bom, eu tenho recebido dois convites para trabalhar em televisão fora do Ceará, mas como aqui é o meu ninho, eu prefiro ficar em stand-by por aqui. Obrigado. Eu é que agradeço a atenção.